Outros assuntos importantes desta quinta-feira. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DI ao Supremo Tribunal Federal, contra as chamadas emendas PICS. Essas emendas permitem a destinação de recursos federais a estados, distrito federal e municípios por meio de emendas parlamentares impositivas ao projeto de lei orçamentário anual. Essa destinação é feita por meio de transferência especial, sem a necessidade de convênios para controle da execução orçamentária. A PGR se meteu nessa isa, Aidan. E com toda razão, com toda razão, a mesma lógica que levou o Supremo a decidir que as emendas de relator são inconstitucionais, o seu mecanismo feria a Constituição, princípios constitucionais, a mesma lógica vale para essa emenda PICS. Porque, inclusive, o Gonê, ele relatou as obviedades, né? Essas emendas dispensam a indicação precisa do programa. Ou seja, o beabá de uso de dinheiro público, Rolando. Para onde vai o dinheiro? Ah, não sei. Que programa? Para onde? Não sei. Para qual projeto? Algum projeto? Não, não está definido ainda, né? Primeiro vai o dinheiro, depois vão ver com o que vão gastar. Mas em qual atividade, em qual setor? É para educação? É para transporte? É para cultura? É para esporte? É para saúde? Não, não está definido. Estamos só mandando a grana. E, mais do que isso, não passam pela fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então, você não tem transparência, o que será feito com o dinheiro público? Não tem publicidade, olha, o dinheiro está sendo usado para tal coisa, há uma licitação para definir quem vai construir aquela estrada, aquele hospital, aquela escola. E a aplicação efetiva do dinheiro, a realização da obra, será fiscalizada. Não tem nada disso. Então, é claro que é inconstitucional. É óbvio que é. É um drible na proibição de se usar emendas de relator. A posição do Golê é corretíssima, Rolando.